Deu foi certo, ainda bem. Pronto, se eu fosse esperar pela boa vontade do Vieira pra eu correr atrás de batizar do neném, era sinal que o menino ia fazer um ano e eu não queria se batizar. Mas tá aí, graças a Deus, agora tá bem mais fácil, ó. E é melhor que é só entrar em contato que dá certo. Agora deixa eu ir, comprar umas coisas pra mim na feira e respeite sério. Ah, como é que o Vieira tá lá em casa com o neném? Eita, tomara que o Miguel não esteja fazendo um show no pé do ouvido dele, porque senão quando chegar eu vou ouvir. Meu filho, fique aí, não chore não, que o papai tá aqui, bem aqui do lado. O papai vai só pegar e vai ajeitar meu filho, tá bom? Escolher uma roupinha, vai banhar o meu filho, vai medicar, pra quando a mamãe chegar ela tá despreocupada em cuidar de você. Ela chegar, ela já resolver as outras coisas que o meu filho já vai tá no ponto e olha lá se não já estiver dormindo, viu? Agora qual roupa eu escolho pra botar no meu filho depois do banho? Primeiro eu tenho que começar pela, pela blusinha, né? Blusinha, shortinho, meinho. Ô Sara, aproveite que você tá na rua e traga aí pra mim uma gomazinha fresca pra fazer tapioca que a minha que tem aqui acabou, viu? Tá bom? Agora essa mulher, meu Deus, a gente manda áudio, manda áudio, liga e nada. A mesma cor de nada. Ela levou o celular. O que que ela tá fazendo? Que ela não, que ela não pega e não vê meus áudios? Eita, diásco, vira só perto do bonaco e mandando mensagem. Eu fingo que nem vejo. Ele é besteu, posso é ligar. Mulher não atende não. É só pra quando ela chegar, eu ter que dar outra viagem na rua pra poder comprar a minha goma. Ô meu Deus do céu, cara. Mulher, fogo. Não sei pra que que ela leva o celular. Se a gente liga e ela não atende, serve de nada, viu? Agora sim, comprei tudo, deixa eu ir. Ainda ficou umas coisas ainda pro rapaz entregar. Mas essa daqui, já dá certo pra mim adiantando já. As coisas lá em casa. Tá aí, cara. Tá aí, eu cheguei. Pelo amor de Deus, vira. Por que que eu ligo e você não atende, Sara? Tu perturba demais, cara. Eu ligando aí pra ti, pra poder trazer uma goma pra mim. Goma? Goma, pra mim fazer tapioca e nada dessa mulher pegar e atender celular. E o neném chorou muito? Chorou não. Chorou não? Chorou não, que eu dei um banho. E por que que o bichinho tá aqui parecendo um... Ô meu Deus do céu, vira. O bichinho tá parecendo um palhacinho. Que acho que o carnaval é esse que tu fez no bichinho. Sara, o Cassinha roupou pro menino, era deixar o menino só de fralda. Você não sabe combinar roupa não, meu amor. Sara, o menino tá aí em casa, pode ficar do jeito que a gente quiser. É doido, é. Coitado do bichinho, coitado desse menino, se fosse sair contigo, fosse depender de tu pra vestir ele, viu? Um besteira, se fosse por isso, eu também tava todo combinado. E tá aí, ó, verde com preto, com cinza e com vermelho. Vai comparar, vira. Vai comparar. Tem comparação não, cara. Gosto de mulher, bicho complicado, viu? Era o que mesmo que você queria? A goma, né? Era, mas já é tarde. Porra aí, tu acredita que eu passei então na hora que eu vinha, eu vinha, embora a mulher até me oferecer o goma mesmo, mas eu pensava que eu tinha aqui, já era. Vai, viu? Gosto de mulher, bicho complicado, viu? Como é que pode? Eu pensando que ela ia ficar feliz porque eu banhei o menino e ajeitei o menino, não. Ela foi, foi, era o defeito da roupa do menino que eu peguei e deixei. É muita frescura pra essa mulher, viu? O importante é que o bichinho tá dormindo, tá banhado, limpinho e foi medicado. Isso é que é o importante. Mima, meu filho, mima, mima. O papai tem que ir na rua comprar a goma dele que a mamãe não comprou, mamãe só pensa nela.